Qual a política para quê e quais são os objetivos de quem as está propondo? E é possível ter, na verdade, distintos objetivos. É possível dizer, bom, o problema da... Isso tudo parte de um diagnóstico. O problema do país é falta de governabilidade e, portanto, é preciso aumentar a governabilidade através do governo de um partido majoritário. Daí você propõe algumas coisas. Vamos dizer assim, nessa primeira posição, estão hoje alguns setores ligados ao PSDB. Estão falando, na verdade, em sistema majoritário mesmo, não é mais nem de citar o misto. O meu querido amigo Amorim de Sousa andava falando isso, fez seminário sobre o Fernando Henrique, etc. Não é isso? Ora, se você quer aumentar a representação, é outro tipo de reforma que faz. E o que você faz é que você quer aumentar a participação, mas também é um outro tipo de reformas. Talvez tenha outros temas que sejam importantes, mas eu acho que, pensando em geral sobre quais podem ser os fins de uma reforma, política, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é para quem, qual é o problema e, portanto, qual é o remédio que nós queremos usar. No Brasil, se discute a reforma política praticamente desde o final da Constituinte de 88, desde a promulgação da Constituição de 89. E na primeira onda de discussão, que vem com a discussão do plebiscito, etc., a ideia era aumentar a governabilidade. Existia um diagnóstico de que o sistema não funcionava, não produzia decisões, existia, vamos dizer assim, alguma base empírica para essa afirmação, na medida em que, ou pelo menos teoricamente, aparentemente, na medida em que o país estava imerso numa crise inflacionária, não conseguia produzir decisões que o levassem a sair dessa crise. Então, era plausível, vamos dizer assim, que esse fosse o diagnóstico e esse fosse o móvel central da reforma, que implicava numa espécie de recuperação da agenda perdida da Comissão Marilha, que implicava, portanto, estabelecer o parlamentarismo, alterar o sistema eleitoral, transformando o sistema proporcional para misto, introduzir cláusula de barreira, terminar as coligações, etc. Durante o governo Fernando Henrique, a discussão continuou um pouco nesta direção também, aí já sem o tema do parlamentarismo, o parlamentarismo já tinha sido sepultado com o plebiscito de 1993. A partir daí, o tema da reforma política entra e sai da agenda, aparece e desaparece, e, para mim, deixa de ser claro qual é o propósito, qual é o diagnóstico, porque depois de 1995 se tornou muito difícil, mesmo para aqueles que não leiam cientistas políticos, dizer que o sistema não produz resultados, é dizer, o governo Fernando Henrique, você gosta ou não gosta dos resultados, foi um governo de extenso ação reformista, em todos os planos, então já não era possível dizer que o sistema não conseguia produzir decisões importantes, você tinha que ter um mecanismo mais vigoroso para constituir partidos que tivessem maioria no Congresso, e ao ter maioria no Congresso, pudessem produzir políticas públicas com alguma eficácia. Então, a partir deste momento, eu acho que a discussão sobre a reforma política perdeu um pouco o diagnóstico, e toda vez que... então tem uma comissão em 2002, que foi a comissão Caiado, que propunha a reforma do sistema proporcional, com lista fechada, e mais o financiamento público, que o financiamento público entra na esteira de um outro tema relacionado à reforma política, esse sim diagnosticado, que tem que ver, aspas, com um grau de interferência, enfim, com um grau de corrupção, entre muitas aspas, em formas de lidar com o financiamento de campanha, lidar com o financiamento dos partidos, etc., que seria necessário mudar. Agora, por que fazer a reforma do sistema eleitoral proporcional? Para mim, deixou de ser claro, porque deixou de ser claro qual é o objetivo que essa reforma tem, e o que ela mira. O penúltimo projeto, já na legislatura de 2010, é um projeto do Fontano, do PT do Rio Grande do Sul, que também propõe mais ou menos a mesma coisa, mudança do proporcional para um sistema místico, fim das coligações, fidelidade partidária, etc., ou seja, a questão está nas regras que produzem um certo tipo de sistema partidário, mas o diagnóstico não fica claro, que o sistema partidário é fragmentado, é descentralizado, mas que isso tenha consequências nefastas, a gente não sabe quais são, pelo menos, do ponto de vista dos que os propuseram. E, finalmente, na raiz da crise recente, o governo voltou a propor uma agenda de reformas, algumas delas que retomam a anterior, retomam a Comissão Caiado, retomam o tema do sistema eleitoral, que está certa ainda que introduzam outras coisas, e retomam o tema da coligação nas eleições proporcionais. Eu confesso que eu não consigo entender como você possa tentar responder a demandas da mobilização social. Se elas têm alguma legibilidade, elas têm que ver com demandas de eficiência de políticas públicas, sobretudo de serviços urbanos, etc., como é que você possa responder com uma agenda dessa? Não tem nada a ver, certo? Não consigo pensar como eu mudar o sistema eleitoral e possa melhorar o desempenho da educação, o desempenho do sistema de transportes, o desempenho do sistema de saúde, certo? Não faz, a meu juízo, não foi uma resposta... Sei lá, alguém ali disse para o presidente que tem que dar uma resposta grande, não tem esse tema, ele vai lá e fala da reforma política, não faz nenhum sentido. E essa agenda, é difícil ler, é difícil entender que problema ela tenderia a resolver. Então, em resumo, só para terminar, eu acho que a reforma política ficou com uma espécie de... Parece aqueles remédios antigos que servem para qualquer coisa, né? Suco de babosa, certo? Diferentes males, certo? No fígado, a dor no pé, não sei o quê. E eu acho que... Hã? Dor na capunda. Eu acho que, de fato, a discussão da reforma política perdeu qualquer coerência que ela pudesse ter. Sistemas sempre podem ser aprimorados. Reformas têm custos que você possa fazer. Então, eu acho que quem... Eu tenho dificuldade em entender em que registro, como que cálculo, etc. Esse tema da reforma política volta, deste jeito, à agenda política. Então, em resumo, eu acho que eu só apresentei os problemas, eu não tenho solução para nenhum deles. Eu não tenho... Eu sou... Eu não tenho explicação. Eu acho que a gente tem que entender melhor esses dados sobre a opinião pública, que, de resto, são dados também de uma parte da opinião pública educada, de uma parte significativa da opinião pública educada. Eu acho que isso aí é necessário ter mais pesquisa, entender mais como é que isso... Como é que essas percepções se constroem e como o Brasil está numa posição tão estranha com relação à, vamos dizer assim, à certa solidez do sistema político que possui, a certa eficiência do sistema político que possui. Agora, acho que, de toda maneira, o tema da reforma política foi perdendo o seu conteúdo, foi perdendo as suas metas e foi se transformando em qualquer coisa.